Cansou da temática cowboy e tá em busca de algo mais voraz? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar um set muito foda à la Barba Negra. O primeiro item pode ser encontrado nesta localização, onde encontraremos um grande navio que possui um estilosíssimo chapéu de pirata no seu interior. Com o chapéu em mãos, vá rumo a este ponto do mapa próximo de Saint-Denis. Lá nós encontraremos o item final para esse outfit, que como dá pra ver, já não tá sendo usado pelo seu antigo dono. Agora o Arthur Morgan está devidamente trajado de pirata, pronto pra pegar a canoa e saquear a ilha de Guarma. E se tu estiver em busca de jogos pra Playstation e Xbox, dá uma passada lá na loja Friga Games. Eles estão com diversos descontos, com o Red Dead 2 por um precinho super baixo. Basta pesquisar Friga Games no Google ou clicar no link fixado no meu perfil. E pra curtir mais conteúdos como este, basta seguir o AEG e dar um like nesse vídeo.